Olá, Cida, minha querida. Oi, que você está aí? Aparecida Silvia Melim, minha querida, militante petista, enfermeira. Para quem não conhece a Cida, eu gostaria de apresentar. A Cida é enfermeira especializada em saúde pública e fez mestrado e doutorado em saúde pública também. E nesse momento a Cida vive no isolamento, embora ela seja professora da PUC de Campinas, ela também, como eu, ela é grupo de risco, está ficando mais em casa, mas nem por isso ela está por fora do que está acontecendo, ela sabe do que está rolando, continua dando aula distante. Bom dia, Cida. Bom dia, estamos em home office. Home office é muito trabalhoso para o professor. Muda muito a didática e tudo mais, é difícil? Ah, vamos guardar um tempinho dessa nossa conversa para falar sobre isso, que eu acho muito interessante. É, você trabalha, as pessoas ficam pensando que você está livre, né? Não, você está no home office, é difícil. Exatamente. Não para as suas atividades. Se a gente conversava em off, sobre isolamento, sobre como o governo o governo está virando, está virando todo esse processo, a gente está mesmo sem direção, né? Me diga uma coisa, no teu ponto de vista, qual a importância do isolamento? Ele realmente é importante a gente controlar o contágio ou você acha, como o Bolsonaro, que isso é só uma gripezinha e pode ir todo mundo para a rua e fazer um contágio? Como o Bolsonaro eu não acho, certamente. Bom, a Covid-19 e esse vírus, é um vírus que a gente fala que ele tem alta a efetividade. Então, como a transmissão respiratória, bateu, pegou. Nós não temos imunidade para esse vírus, ninguém tem. Em princípio, ninguém tem. Questiona-se uma suposta imunidade, se você pegou algum outro tipo de coronavírus na sua vida. Porque o coronavírus, ele existia no mundo animal, ele sofreu uma adaptação e ele foi para o ser humano. E ele é uma doença de mamíferos, né? Ele é um vírus que atinge mamíferos. Então, gato, morcego, camelo. Como houve a gripe aviária, que chamava gripe aviária, a SARS, né? Síndrome respiratória aguda grave, essa é a Covid. Só que é um vírus potencialmente letal para as pessoas que são no grupo de risco. Quem são? Os imunodeprimidos, aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, porque a idade é muito ruim para as pneumonia em geral, que é o Covid é uma pneumonia. Então, não tem vacina. Então, o único meio de prevenir a transmissão é o isolamento social. O que é o isolamento social? Você se mantém na sua casa o mais reservadamente possível durante o tempo de contaminação. Quebrando o isolamento social, no nosso país, nós estamos com a transmissão de uma pessoa para três. Então, veja, cada um que se contamina, ele passa para mais três, são quatro doentes. Se esses três passarem para mais três, e esses outros três para mais três, você não interrompe a cadeia de transmissão. E é como a gente fala, o nome que a gente usa, é uma cadeia de transmissão. Isso é um encadeamento de fatos. Então, o isolamento social é de suma importância. Assim como é de suma importância, é usar máscara. Usar máscara e não dá para visitar a vovó, achar que pode fazer festinha, achar que pode visitar o avô, ou que pode ter uma vida normal diante de uma pandemia dessa magnitude. Porque você está se contaminando, mas você pode ser um assintomático. 80% das pessoas são assintomáticas. Então, ela vai ter uma gripezinha, não vai relacionar com o coronavírus. Pode ter uma diarreia forte, em vez dos sintomas de gripe. E que é o caso das crianças, mas até agora as crianças estão aparecendo com doenças, alguns casos já de crianças, aparecendo com sintomas diversos, que é uma inflamação múltipla. decorrência do coronavírus. Eu estava vendo uma matéria que ele chama coronavírus, e é novo coronavírus, porque ele tem esse formato de coroa, que está aqui nessa ilustração. Que é o presente da Ana Favaretto. Todo convidado, ela faz uma pergunta especial para o convidado que vem conversando. Eu ia falar, Marcin, você arrumou o painel? Eu vou estar aí bacana. Ela, não, isso é para receber a nossa enfermeira, que é a nossa professora. Ah, ficou bonito. Você ainda diz o seguinte. Muito bonito. Então, no caso, mesmo os trabalhadores de serviços essenciais, quando eles não estão trabalhando, é bom que fiquem em casa também, porque quem não consegue ficar isolado o tempo todo por questões financeiras, ou por obrigatoriedade de trabalho, ela pode se privar do lazer, por exemplo. Pode. E assim, o lazer, o lazer, qual o lazer que você pode fazer? Você pode dar uma caminhada com o seu cachorro? Desde que você use máscara, sim. Você pode eventualmente caminhar num ambiente solitário, mas aproveitar um parque nessa altura do campeonato é infável, é um lugar que reúne muitas pessoas. E a máscara, a máscara de duas camadas, a máscara recomendada tem que ter duas camadas de pano. Qualquer pano. Então, a gente tem esse modelinho aqui, que copia em 95, deixa tudo aqui fechado no nariz até o queixo. Não assim, igual o presidente usa. Sim, sim. E a máscara tem que ter dois panos. Dois panos. E ela precisa ser confortável, um pouco larga. E a troca? Troca a cada duas horas. Tem gente falando quatro, mas assim, se você for uma pessoa que transpira muito, tem secreção nasal, ou quando você fala se cospe, a máscara fica ilumina, então ela fica contaminada. Então, você tira pelas alças. Mesmo, estavam me perguntando, o trabalhador, um Uber, por exemplo, não pode parar de trabalhar um lixeiro. O lixeiro não pode parar de trabalhar. As cozinheiras das padarias, todo mundo que está dando esse universo de suporte para as nossas vidas. Aqui a gente tem que ser muito grato. Porque são os profissionais de saúde e são os profissionais dos serviços essenciais. Nós não estamos sem coleta de lixo, não estamos sem pão, não estamos sem mercadoria no supermercado. Mas essas pessoas precisam ter o direito de receber as máscaras dos padrões, receber álcool gel em quantidade suficiente, que é uma demanda dos Uber, você viu? Até uma baixa assinatura dos Uber não. Entregadores do Rápido, do iFood. Eu vi que eles estão organizados em São Paulo, exatamente. Sim, para receber o seu álcool gel, a sua máscara, porque eles estão desprotegidos. Um motorista de ônibus, os cobradores. Nós temos uma amiga que é cobradora em Salvador. E um desses grupos que a gente participa, né? Eles contabilizaram 14 óbitos entre motoristas e cobradores. Uma população jovem, porque falar é uma doença que só mata velho, não. Não só mata velho. Mata o jovem. E o jovem tem doença de base também, ou hipertensão, um diabetes, uma asma. Então, eles estão expostos por nossa causa e a gente vai sair batendo perna por aí. Isso é uma falta de respeito, né? Eu estava reparando uma coisa, fazendo uma comparação com a minha profissão, né? Eu sou artista, músico, e com a sua. São duas profissões bem desrespeitadas, bem desprestigiadas pela sociedade e não que tem nenhum trabalho, né? O artista sempre foi visto como um vagabundo, né? As enfermeiras, você sabe que sempre rolou as piadinhas com as enfermeiras, em médio, sempre rolou uma... Não tem glamour nenhum! Não tem glamour, né? Como que é? Tem cheio de glamour, né? Mas aí, com a pandemia, ficou claro que nós, artistas, estamos sendo responsáveis pelo equilíbrio da saúde mental de quem está em casa, porque quem está em casa está lendo, está vendo um filme, está vendo novela, está vendo uma live do seu cantor, da cantora, do... Exatamente! E teve um olhar mais generoso para o profissional da saúde, principalmente para as enfermeiras, para os auxiliares de enfermagem que estão ali, eles que estão ali. Sim, para os técnicos e auxiliares, é toda uma equipe. Como você... Porque quem está em contato direto, mais direto com o paciente. Então, quando eu estava nesse momento que eu estava vendo o prestígio do profissional de enfermagem voltando, o presidente da república incita pessoas a invadir hospitais. Como uma professora da área de saúde, como você classifica uma atitude dessa, Cida? Eu não sei se todo mundo sabe o significado de genocida, né? Aquele que mata muita gente. Está um assassino de muitas pessoas. Quando a gente mata alguém, a gente pode matar com intenção ou sem, né? Diante do conhecimento esparramado da Organização Mundial de Saúde falando, da Fiocruz falando, dos governadores de Estado, do Comitê do Nordeste, toda informação aí circula e ele manda as pessoas entrarem no hospital. porque, lógico, Marcinho, diminuiu a cirurgia letiva nos hospitais, diminuíram as idas. Cirurgia letiva é quando não é urgente. Cirurgia letiva, você marca, estão canceladas. Por quê? Porque a demanda do Covid ocupa muito. Então, pode ter hospitais com alas vazias ou não tão cheias, que são alas de clínica e cirurgia, mas com as alas de Covid e com as UTIs lotadas. Tanto que a UTI é o parâmetro para decretar o lockdown, o tranca-rua é a ocupação de vácuo do TRI. Agora, esse senhor, ele é de uma irresponsabilidade, porque é fácil a gente culpabilizar a população. Mas você vê, nossa população às vezes não tem estudo para entender mais tudo. veja, o vírus, você não vê o vírus. Sabe, você não viu ninguém doente, você não conhece. E o presidente de um país, uma pessoa que tem que ter respeito e pelo cargo que ocupa, diz, vai invadir o hospital, vai fazer carreata, anda sem máscara. É uma contradição. São tempos sombrios, né? Se o pessoal não está acreditando que a Terra é redonda, é plana, você imagina para acreditar que a gente não vê de jeito nenhum. Ontem eu fiz uma piadinha até. Eu vi o meme com aquela Sara fascista, presa. É assim, a Terra, o mundo gira, né? Mas não, a Terra plana não gira, ela cai nos cantos. O Cid, me diz o seguinte, eu estou curioso para saber como você está se mirando como professora, né? Porque eu estou muito chateada, minha filha estuda na UENG, ela faz letras, eu não vejo nada acontecer na universidade. E a minha vida está normal, eu estou fazendo tudo de acordo. E me parece que você também. Como você está se mirando com essas aulas virtuais? Assim, a tecnologia não é difícil para mim. Eu fiz aquele curso também de comunicação da Perseu, é muito bom. Mas eu já usava muita tecnologia, eu gosto. Então, eu só para quem está ouvindo aqui, da Fundação Perseu Abranco, do Partido Estratégico. Da Fundação, isso. A tecnologia, eu já sabia usar, ou sei, conheço o de menos. mas aí você pensa, presencialmente, você está lá, você vê os alunos, você tem uma interação e você prepara um tipo de aula, porque você está lá. Quando você vai preparar a aula na sua casa e a universidade, de repente, a universidade, onde eu trabalho, ela comprou, ela comprou plataformas, ela fez curso de capacitação, entre colegas, a gente se ajuda muito, então, se conversa, como faz essa coisa que eu não estou sabendo? Às vezes, se pergunta para os alunos, mas você tem que preparar um material completamente diferente, que é um material, assim, para fazer estudos dirigidos para ele ler na casa dele, filme para ele ver, selecionar filmes no YouTube, você fazer seus próprios filmes, algumas ferramentas que você faria na lousa, vai lá e desenha um gráfico, uma coisa, não tem mais, então, você tem que arrumar estratégias de comunicação que você não aprendeu na escola, você não aprendeu em lugar nenhum, então, tem sido um aprendizado, e assim, nós dois estamos nos vendo, quando são essas plataformas de aula, a gente não vê os alunos, ou você vê até nove, se você tem uma classe de 60, você só vê nove, isso é um problema sério, e se algum liga o áudio, atrapalha o seu áudio, então, você tem que arrumar formas deles prestarem atenção, porque essa mochada tem um tempo de atenção um pouco diminuído, até por causa das tecnologias todas que eles têm, e outra, não é, Marcinha? É uma concorrência desleal, porque você está dando aula aqui para o fulano, ele tem um WhatsApp para isso, não está vendo? Ele tem filme que ele pode ver, o microfone está desligado, quer dizer, outro dia eu dei uma prova, prova virtual, e eu tenho a estatística, e demora para você fazer uma prova virtual, diferente, você imprimir, botar um arquivo lá no Word, imprimir, e passa, e tem aluno que fez a prova em um minuto, dois minutos, quer dizer, ele pegou todo o gabarito, e... Como é essa prova, Cida, virtual que você fez? Eu fiquei curioso. Ah, você vai montando, era no caso, era uma matéria, um tipo, uma parte da epidemiologia, então você vai montando as questões no programa. Como essas provas que a gente faz quando faz curso à distância? Ah, mas uma plataforma especial para isso. Para isso, aí dentro da ferramenta você vai fazendo a sua prova, as suas coisas, quer dizer, você leva, por exemplo, se preparava uma aula, duas horas, você leva seis. Nossa! Para você fazer uma coisa bacana, atrativa, aí hoje eu fiquei muito feliz de manhã, porque tem uma aluna que o irmãozinho fica junto, irmãozinho de nove anos, ele fica junto, aí ele disse que ele adorou minha aula. Que legal! E era uma aula sobre infecções sexualmente transmissíveis, mas ele adorou. Eu gostei dessa sua professora, eu quero conversar com ela, quer dizer, por outro lado, te humaniza muito, humaniza muito essa relação, né? É. É incrível, a ferramenta, ela distancia, mas ela aproxima também. Isso, Cida, quem já está falando que nós não estamos em distanciamento social, nós estamos em distanciamento físico, porque socialmente a gente está... Socialmente, e o físico é tão pesado, outro dia eu vi meu pai numa live, eu tive vontade de chorar, faz meses que eu não vejo mais. Eu estava nessa live, eu vi você vendo. É, então eu fiquei assim, nossa, eu estou vendo meu pai, não vejo meu pai, é ruim, e como é ruim para mim, é ruim para todos os alunos. Exatamente. Eles não vão na escola, imagina, mas eu ia te dar uma ideia de fazer uma música de coronavírus para criança. Já tive essa sugestão, assim que pintar a ideia eu vou fazer. É, porque minha neta, por exemplo, ela tem três anos, né? Pode falar de neta, na sua vida. Claro que pode. A Violeta, a Violeta, ela não sabe porque ela não vai na escola direito. E ela fica muito triste, é quando ela faz live com os amigos, às vezes, de aniversário, ela chora. É mesmo? É, porque ela está vendo e ela lembra que ela tem saudade. Então, é um negócio assim, complicado isso, para as crianças e para os nossos adultos também. E dá muita insegurança, porque, imagina, é tudo novo. Então, eu tenho procurado ter uma relação mais humanizada com eles, sabe? Brinco, tal que eu adoraria fazer a unha, pintar o cabelo, sair, sair, como é bom sair, não é? É, opa! E caramba! É bom! Você, mas eu acho que a gente está vivendo um problema maior ainda. Eu me lembro quem é, mas eu vi um especialista comentando e eu cheguei à segunda conclusão. É, existe os TRAS, que estão sempre dentro do Instituto Social. Toda prefeitura tem, né? Para quem não sabe, existe o SUS, que você diz... Toda tem, e a sua. como o SUS. Então, o SUS, ele é eficiente, por quê? Porque tudo flui muito rápido, porque o sistema está todo pronto. O sistema nacional de cultura, ele não foi totalmente implantado até hoje, mas o SUS, existe. Se o governo desse o dinheiro que ele está dando pela Caixa Econômica Federal, por meio do Serviço Único da Assistência Social, esse dinheiro ia chegar lá na ponta, no Centro de Referência, nos CRAS, Centro de Referência do Assistência Social, e a Assistência Social conhece a população, conhece a população pobre, e esse dinheiro chegaria rapidamente. Mas eu tenho para mim que eles não fazem isso, porque eles não têm o prefeito desse dinheiro. Você não acha que é isso, né? Pode ser, e ele acabou com muitos CRAS. O SUAS, ele foi muito penalizado, assim como o sistema de saúde mental, logo na entrada do Bolsonaro. Ele já tinha sido penalizado com a EC95. O SUAS, o Serviço de Assistência Social, né? E fecharam muitos CRAS. Assim como a política de saúde mental, fechará ou já tirou muita verba dos CAPs para passar, por exemplo, drogaditos e, enfim, para as clínicas evangélicas. E fazer convênio. Então, outro dia, é muito difícil, anda muito difícil. Quer dizer, a maior parte das pessoas ainda não recebeu esse auxílio e você vê pessoas, soldados, pedindo auxílio, ele tem soldo. Exatamente. Não é? Aquela mulher lá de Recife pediu auxílio. É usura isso. Usura. Sino, eu tive uma vez uma oportunidade de ver, eu tinha acabado de passar numa cidade no sul da Bahia e depois eu guardei porque logo depois eu vi que a filha do prefeito, saiu na matéria do jornal, estava recebendo Bolsa Família. Essa gente não tem alma, não tem coração, não tem compaixão pelo povo. Não tem. Já que eu puxei esse assunto e nós estamos nos minutinhos finais, parece que demora, né? Nós já demos... Quando o papo vai ficando gostoso, está na hora de acabar, é sempre assim. Eu queria que nesses dois minutinhos que a gente tem para terminar, você, como você tem uma vida dupla, né? De campineira e Ribeirão-Pretana, embora você sei lá... Ah, é? É a vida dupla! É, porque você é Ribeirão-Pretana, né? Está sempre em contato com a gente aqui, mas vive em Campinas por conta do trabalho desde muito cedo. O que você está esperando das próximas eleições nessas duas cidades? Ai, Ribeirão, Marcinho, eu queria cumprimentar o PT local. Ribeirão conseguiu consensuar um presidente do PT que unisse todas as tendências. Conseguiu fazer prévias há dois, três meses, não é? Sim. estar com o time de vereadores na paridade, homens e mulheres e tudo mais, acho que até um pouco mais de mulheres que homens. Eu sou. Lançando a vice-prefeitura agora com os pré-candidatos. Nós aqui estamos extremamente atrasados. Pedro Tourinho é meu candidato, se inscreveu. Marte Poshman desistiu em 10 de junho, em 10 de junho, houve uma... Por ele razões, ficou se esperando a resposta do Márcio. Pedro se candidatou à meia-noite desse mesmo dia. Nós temos mais quatro pré-candidatos. sábado foi a reunião para decidir se haveria prévias virtuais. O grupo maior e no diretório decidiu que não. E quantas pessoas participariam da prévia virtual? Eles decidiram 300. Sugestivo esse número, né? A proposta seria que fosse 600 pessoas. E é a corrente majoritária que propôs as prévias e as 600 pessoas, tá? E hoje haverá uma live com o Pedro e os outros quatro candidatos. Então, estamos em... Por falta de um, nós temos cinco. Enfim... Cida, foi um prazer. Prazer. E aí? Oi? Foi o meu também. Foi o meu também. Pode continuar, você ia falar, termina aí. Não, eu ia dizer assim, que eu reitero meus cumprimentos a você, nosso pré-candidato ao vereador. Tenho acordo, não meu voto, que eu ainda voto aqui. Quem sabe? É... Meu apoio incondicional. E... Como o Pedro aqui em Campinas, e a gente vai viver a dupla cumprimentando o povo de Ribeirão, tá de parabéns. É bom, porque cai aquela pecha que havia sobre o PT de Ribeirão por besteira. O PT de Ribeirão é muito valoroso e já fez trabalhos interessantes, né? Isso mesmo, Cida. Bem, agora dá mais tempo, acabou o nosso tempo. Acabou, acabou. Obrigado por você ter aceitado a gente imediatamente, tá bom? Ter topado se preparar pra te vir começar. Beijo grande, em breve a gente vai se... Beijo. Umas cervejinhas. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.